Babadito envolvido com o seno, ela quer conflito Babadito envolvido com o seno, ela quer conflito Babadito de cabeça e entito, tá correndo o perigo De cabeça e entito, tá correndo o perigo Sarada quadrada, toma pistolada Irite de bandido pra tocar todas quebradas Vai, sarada É que tampou, que que bola, que que dá do amor É que tampou, que que bola, que que dá do amor Eu vou te patrocinar, apostar tudo Eu vou te patrocinar, apostar Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti